Fala meu porto, tudo bem com vocês? Galera, estamos hoje com mais um vídeo para um inscrito do Android Dessa vez é um unboxing tão esperado aqui do canal, que é da placa de 100k que finalmente chegou, velho Eu gostaria de passar esse momento junto com vocês, eu ainda não abri ele Ele já veio meio aberto assim, só com algumas travas aqui nesses buracos, ó Mas a caixa tá aqui dentro, a caixa do próprio YouTube, beleza? Então vamos abrir aqui, que depois, no final do vídeo, eu tenho algumas coisas pra falar vocês Sobre o canal e sobre o que eu sinto nesse momento, ok? Tirei a primeira caixa de papelão, galera, agora ficou só a caixa preta que vem aqui do YouTube E aí fica melhor pra vocês verem agora, galera Eu tô usando o próprio Lenovo Zook Z2 pra gravar esse vídeo E vocês podem também analisar como é que tá a câmera dele, né, em relação ao vídeo Aqui vem uma cartinha em inglês, que eu não vou poder ler agora, né, da CEO do YouTube Aquela cartinha que eles mandam tipo padronizada, quando vem junto com a plaquinha, certo? Depois eu irei ler, ele vem em português, né, vem aquela espuma pra proteger a placa E aí sim, finalmente, a plaquinha do YouTube, velho, nossa Mano, eu não tô acreditando nisso, velho Tá aqui ela, galera, só apreciando um pouquinho ela aqui, velho Aqui vem tipo um veludozinho, ó, e aqui algum local pra gente poder prender ela na parede, né? Galera, vamos continuar o vídeo aqui, eu quero dizer algumas coisas pra vocês Bom, galera, agora já passado o tempo e já me recuperado do choque que eu levei quando vi a placa de verdade na minha frente Eu vou poder comentar algumas coisas pra vocês e poder agradecer também Eu separei alguns vídeos aqui por um tempo Os iniciais que marcaram algumas coisas que foram legais no canal Como o primeiro vídeo de terror, como o primeiro jogo AR A primeira live do canal, o primeiro vídeo de PPSPP Porque o PPSPP foi o que deu o pontapé inicial no canal Queira ou não queira, porque foi assim, galera Há muito tempo atrás, esse não é o meu primeiro canal do YouTube Eu e meu amigo Júnior, Júnior que já fez esteira realidade virtual comigo Que faz alguns jogos de Clash A gente já pensou em trazer um canal com jogos mobile Só que era tipo um emulador de PPSPP Porque naquele ano, era início do PPSPP O cara tava com a se desenvolver E muita gente tava tentando testar Pra poder falar, ó, esse jogo tá bom, esse jogo tá ruim E a gente falava lá no fórum se tava bom ou ruim E ia testando Ele tinha um Android, um celular Android Que era bem fraco mesmo E eu tinha um Nokia N8, que era um Symbian 3 que ele tinha Ele era bom de jogos, o PPSPP já rodava nele também Porém, travava tudo Então a gente falou, não Com esse celular que a gente tem, é impossível criar um canal Pra jogos Até porque a gente não sabia nem como gravava a tela, galera E não tinha esse conteúdo no YouTube Você não encontrava Até que passou um tempo Eu conheci também o canal do Leo Games Android Que hoje em dia já é meu parceiro E ele tinha feito um jogo, jogos de terror Eu assisti e não sabia de nada Se não me engano, ele filmava a tela do celular Não lembro se ele gravava a tela do celular já nessa época Eu falei, caramba, muito legal, velho E nesse meio tempo que eu parei Desde a primeira ideia Que foi há tipo uns dois anos antes Até eu conhecer o canal do Leo Eu tinha uma página no Facebook E essa página no Facebook era de musculação E ela já estava começando a render algum dinheiro Com postes monetizados Só que tinha um anunciante Que anunciou tanto na minha página A página estava grande já Já conseguia ter uma certa quantidade de pessoas Lá, tá ligado? E eu conseguia pegar alguma coisa Em relação a financeiro com a página Comecei a juntar um pouco o dinheiro E um anunciante ficou Sempre anunciando lá Suplementos alimentares Que era uma página de musculação Se gerenciava Criava dicas Criava postagens Não mostrava a minha cara Só era uma postagem sobre musculação Entendeu? Num tempo que eu frequentava mais a academia Gostava do tema Então ele postou tanto Que virou tanto spam E o Facebook acabou Excluindo a minha página Não só a minha página Como as páginas Que eu ajudava Eu criava conteúdo Para outras páginas Maiores que a minha E lá eu também podia divulgar a minha Entendeu? Era tipo uma troca de favores E aí acabava Que todo mundo crescia E todo mundo conseguia Ficar lá Mantendo a página Acabou que todo mundo Perdeu a página O Facebook excluiu As páginas de musculação Sem dizer o porquê Eu tentei entrar em contato E ele não disse mais porquê Sobrou só um dinheiro Para mim Eu acho que era uns Dois mil reais Dois mil e trezentos do tempo E eu pensei Agora é a hora De comprar um celular Que rode jogos Porque no tempo Eu já estava cansado De jogar jogos de console Eu não queria mais Tentar investir no PS3 Eu tinha um PS2 Mas o PS3 já estava no auge Não era na recente não Já estava rodando muito E eu falando Caramba Vou ter que investir em um console Para depois Tentar destravar ele Para botar jogos No tempo não era tão fácil Como hoje não E depois disso Eu havia um PS4 Vou ter que investir no PS4 de novo Eu vejo meu amigo aí Meu outro amigo Alexandre Ele tinha um celular Android Se tiver bem Ele vai lembrar Do MyListone 3 E ele rodava jogos bem legais O meu simbio entrei Rodava jogos legais Que era da Gameloft Na época Porém um dele Tinha um da Gameloft E tinha desenvolvedores independentes Que fazem jogos legais Para o Android Eu falei Caramba velho Por que não fazem para o Nokia E fazem para o Android Eu falei Não Então eu tenho que comprar Um celular Android E a minha diversão Vai ser jogando esses jogos Beleza Comprei Com esse dinheiro Que restou da página do Facebook Comprei um Xperia Z1 Que vocês conheceram até Eu comecei a jogar com ele Não gravava ainda nesse tempo Comecei a gravar E aí sim Voltando Eu conheci o Leo Conheci o vídeo dele Eu falei Caramba Vou gravar um vídeo Vou ver no que dá Só que nesse meio tempo Meu celular tinha dado um problema Antes de acontecer isso também Voltando Meu celular estava dando um problema Eu mandei para a Sony A Sony me mandava de volta Não resolvendo o problema Eu mandei de novo para a Sony A Sony me mandava de novo Dizendo que resolvendo o problema O problema não resolvia Aí na terceira vez Eu mandei meu celular E pedi um celular novo Eles falaram que Beleza Vamos dar um celular novo para vocês Mandaram um branco Um Z1 branco Igualzinho Para mim Novo E mandaram um velho para mim também Aí eu falei Pronto É agora mesmo que eu tenho consigo canal Porque eu já tenho um celular Para fazer minha facecam Meu rosto E outro E outro celular Para poder jogar Porque naquele tempo Galera Não tinha canais de androide Não conhecia nenhum Sério mesmo E principalmente canais Que tinham facecam Não tinha canais Mostrando rosto A maioria era uma gameplay pura lá Sem narração Sem nada Sem zoeira Sem nada Eu falei Então vou fazer o que? Que é muito importante O que eu falo para vocês até hoje Cara Você vai começar o canal Pensa em o que você vai fazer Para tentar se diferenciar No tempo Eu pensei Não Eu já sabia editar um pouco Eu vou tentar botar um pouco de zoeira aqui Vou tentar me soltar Que eu não conseguia tanto E vou no jogo de terror Porque eu tomava susto Eu podia dar um susto Podia ficar assustado O Leo ficava Até hoje Ele toma um susto É muito engraçado As piadas que ele solta também Eu acho isso muito engraçado E eu falei Não Então vou jogar terror Porque vai que eu também me assuste E dê para fazer piadas com isso Foi então Que eu fiz o primeiro jogo aqui Primeiro vídeo do canal Que foi Easy Error Gaming E desde o começo Eu já sabia que o começo do vídeo Tinha que ser a hora Que a galera tinha que segurar Porém Se você for ver aqui Para a data Foi em 14 de julho de 2014 Se você for ver aqui Um ano Dez meses Dois meses Dois meses Do mês Não tem nada Dois anos Ou seja Esse vídeo aqui Não teve comentário algum Só teve um comentário Lá no Facebook Onde eu postei Tá ligado E mesmo assim Eu fiquei feliz Com os comentários que tinham Olha lá Olha aí galera Olha aí Corre 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 E aí galera Beleza Estou aqui hoje Meia noite Tomara que eu consegui focar aqui Meia noite Eu achava não Meia noite vai chamar mais atenção As pessoas vão Vão tipo Ó o cara tá gravando meia noite Será que ele vai gravar outro jogo de terror meia noite Tipo Decidi gravar meia pra vocês Tem um jogo chamado E.S.D. World Game Um jogo indie Parece muito comum Um Slender Vocês vão curtir Roda a vinheta aí Depois Eu continuei tentando trazer vídeos Que tivesse algum diferencial Que fosse alguma coisa diferente Que fosse alguma coisa estranha Tá ligado E aí eu trouxe esse aqui Que foi o Fruit Ninja Jogando com um facão Na tela do meu Z1 É sem brincadeira Eu joguei com um facão Na tela do celular Fruit Ninja A pausa entre esses vídeos Era tipo Quinze dias Dez dias Porque eu só gravava Por gravar Jogava lá E postava Tanto que não tinha nem Tombineio Eu não me importava Se vai dar visualização ou não Como até hoje Não me importo muito Eu só posto lá Jogo E vejo o que o Z1 vai comentar Eu me importo mais Com se vocês vão ver Se vocês vão receber o vídeo E poderem comentar E poderem deixar like Pra eu saber Se isso tá bom Se isso tá ruim Entendeu Eu me importo muito com isso Não com a quantidade de visualizações Que o vídeo atingiu Olha o início do vídeo Eu já tentava fazer uma parada diferente Porque um vídeo de Fruit Ninja Na época ia ser só o que? O cara cortando a fruta Esse não Eu fiz tipo Acordei de manhã Fiz uma pera lá com mel Comi a pera Olha a minha cara É muito tosco isso Na moral Muito tosco Olha a cara O facão Beleza Nesse meu tempo Ainda teve o que? O vídeo aqui De Modern Combat 5 Foi o terceiro vídeo do canal Quando eu falo a vocês Que eu uso essa mesma conta Do Modern Combat 5 Até hoje Não é brincadeira É a mesma conta Do Modern Combat 5 Desde o dia que foi lançado E esse vídeo É muito tosco o início Galera Muito tosco mesmo Sem brincadeira Até hoje Eu olho assim E falo Cara Que porra é essa Que eu tava fazendo Sabe aquele jogo Que você espera muito É tosco o jeito que eu falo E aí quando ele finalmente sai Você fica completamente viciado nele Começando a jogar ele A todo momento Como por exemplo No banho Tomando Modern Combat 5 Escovando os dentes Usei uma hora prova d'água né Da hora de acordar Tele-tubbies Até a hora de dormir Eu fazia essas paradas Pra tentar segurar a pessoa Só que eu acho Que minha narração Era tão ruim A bateria Do smartphone Até hoje Esse aqui foi o segundo vídeo Eu quase parei De fazer vídeos Antes desse aqui Quase parei com o canal Porque meu pc Galera Era muito ruim Meu pc Era horrível Pra renderizar Eu botava pra renderizar ele Primeiro que pra editar o vídeo Eu não via preview Eu só escutava pelo áudio O que eu tava falando E fazia os cortes Entendeu Não tinha como ver vídeo Porque o jogo O editor travava totalmente E aí pra renderizar Galera Passava sem brincadeira Botava quando eu ia dormir Acordava E o vídeo Ainda Não estava pronto Sem contar quando crachava Aí eu Não Vou ter que parar de fazer Vídeos Até que consiga montar um pc Isso foi um dos maiores erros Que eu cometi Porém Eu voltei antes Porque Eu não sei porque Eu falei Não Eu vou gravar assim mesmo Vou deixar tudo travado E se tiver algum erro Apesar de me aborrecer muito Quando eu edito um vídeo Fica um erro Eu deixo pra lá E quando eu tiver Com um pc melhor Isso vai se resolver Então Eu comecei Eu lembro Na época Eu fazia Jovem Aprendiz E aí Eu consegui pegar um dinheirinho E aí Eu consegui Montar um pc Com o que eu tinha Só tipo Pesquisando Pra aprender Pra eu mesmo Montar peça por peça No meu pc Bem fraco Da época da geração Do Core 2 Duo Ainda Pra poder ficar O mínimo de edição Pra poder jogar Esse foi aqui Fala aí galera Beleza Voltei para o canal Let's Go Games E vou trazer pra vocês Hoje o jogo Hungry Shark Eu vou falar Let's Go Games Fala aí galera Beleza Voltei para o canal Let's Go Games E vou trazer pra vocês Hoje o jogo Hungry Shark Um jogo que você vê Como é a vida do tubarão E come 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 Pra fazer a pontuação E se você O jogo tem um pouco a ver Conhecer A guia que vocês vão Escutar agora E vejo vocês no oceano Falou galera E aqui Tinha uma privada Aqui tinha uma privada Com um cocôzinho Galera Os vídeos mais antigos Galera Eram mais elaborados Em relação ao humor Porque O youtube não tinha Se você postar todo dia Você podia postar O tempo que você quiser Que você ia continuar lá Bem né Entre aspas Você não tem nada Você não precisar Os jogos Android Não surgiram assim Com tanta frequência Hoje em dia Surgir 5 3 4 Jogos novos Bons Todos os dias Tá ligado Aquele tempo Não tinha muito isso O outro jogo Que eu fiz Foi o jogo polêmico Esse aqui Eu quis dizer Um jogo que eu não Botava fé Que eu não fiz quase Nenhuma edição O que também Tem o bordão Fala meu povo do youtube Tem 11 mil visualizações Tá ligado E os vídeos Não tinham visualizações Então eu comecei Fala meu povo do youtube Tudo bem com vocês Então hoje Vou trazer Fala meu povo do youtube Fala meu povo do youtube Tudo bem com vocês Então hoje Esse foi o primeiro vídeo Que teve esse bordão Os outros Já falam galera Fala moçada Eu tentava inventar Outras coisas E esse falando do youtube Eu acho que Não tinha meu povo do youtube Não tinha Ninguém ainda falando Esse aqui Esse aqui foi o primeiro Jogo de terror Que eu quis botar Pra frente mesmo Que era a segunda Do pesadelo Vocês devem conhecer já Essa intro Mas foi o primeiro vídeo Que teve a segunda Do pesadelo E você vê mais uma vez Teve muita edição 434 visualizações apenas O outro teve pouca edição Teve 11 mil Tá ligado? Olha aí Não conhece aí Nem te pegar 3, 4 Fecha bem o quarto 5, 6 Segura a sua cruz 7, 8 Fique acordado 9, 10 Segunda Do pesadelo Fala ai meu povo do youtube Foi o primeiro jogo De PPSPP Que eu trouxe no canal Apesar de eu já jogar Bastante ele Sem gravar Tá ligado? Ainda aí Acho que em 2014 Ainda ó E eu já tinha o Z1 Já podia jogar com ele Jogar com o controle né Foi Dante's Inferno E o que eu trouxe Um diferencial Do PPSPP na época Que eu falei Não Todo mundo tá gravando Tem gente que tá gravando PSP O que eu vou fazer Diferente aqui Eu botei Dante's Inferno Dublado Só que a dublagem Era feita por mim Olha lá Você estará junto Daqueles cuja vida Você arruinou Cujas almas Você tem condenado Minha voz aí Deitada Dava muito trabalho Eu não vou deixar Meus pecados Como entes queridos Para mim Eu vou me redimir Você é meu Depois disso galera Esse foi o primeiro vídeo De realidade virtual Do canal Mano Veja a qualidade Da câmera Pra fazer o chroma key Quem me disse essa ideia Também De fazer chroma key Foi o outro mano Júnior Não foi o mano Júnior Que é meu amigo Outro mano Júnior Que eu conheci Só dos inscritos Do Leo Ele começou a ser meu inscrito E ele Todo vídeo Podia não ter ninguém Mas aquele inscrito Tava lá Tá ligado Eu fazia o vídeo Basicamente Pra aquele inscrito Porque eu sabia Que ele ia vir lá E analisar o vídeo E ele falou Por que você não Tenta usar chroma key Ninguém usa chroma key Assim Ninguém do mundo Dos jogos android Já devia ter Usando chroma key Pra fazer Sei lá Suas produções Eu falei Cara Vou tentar usar Só que minha câmera Era tão merda Eu não tava com celular Aqui nessa época Que eu mandei meu celular Pra seguradora Eu filmei com uma câmera Da Sony também Só que era uma câmera Daquelas Digital Bem fuleira Pra vídeo Ela não prestava Só prestava pra foto E eu não tinha iluminação Olha como Ficou Uma forma diferente Nas minhas mãos Com o Google Cardboard Com o óculos de relato virtual E vamos experimentar O Slenderman É como o Slenderman É lá O original O classicão mesmo Só que Esse vídeo É também marcado Não tinha no YouTube Alguém De jogos Você não conhecia ninguém Sério mesmo Se quiser mostrar Mostre outro canal Que tinha feito Brasileiro Coisa do tipo assim Que tinha feito Antes de 7 de janeiro de 2015 Um jogo De Cardboard Não tinha Eu ainda trouxe Slenderman VR mano Foi um dos primeiros jogos Que eu comprei pra Android Que era VR Não tinha quase ninguém Olha eu queria pegar Tem outro aqui Vamos pegar Pegamos um já Primeira live Do canal Cara Se você tem ideia Primeira live do canal Foi da seguinte maneira Não tinha o Gush Aplicativo Que fazia live No YouTube Não tinha Pra celular Eu não sabia Mexer ainda com XSplit OBS Nem sabia que existia isso Nem sabia que existia isso E o Z1 Ganhou um aplicativo Que era pra fazer live Pro YouTube A partir da sua câmera E você tinha uma hora De live Pra você fazer Em gravação direta Aí eu fiz o que Eu tinha um cabo MHL Que transmitia a tela Pro monitor Então eu transmitia a tela Pro monitor Usava aquele fly camera Que usava a câmera frontal Do celular Pra mim gravar E o outro Z1 Ficava filmando A tela do monitor Pra fazer a live Tá ligado Esse foi o resultado Em 480p Na época Jogando Shadowgun Deadzone Vai morrer Aí vocês me dizem Pra eu sair aqui Pra gente poder Adicionar a galera O convite E de tarde galera Umas duas horas A gente faz a live Jogando junto mesmo Eu botava um notebook Do lado Pra saber Se as pessoas Estavam falando comigo Mas era tipo Só 5 7 10 pessoas Que me viam Então Vocês que começam Ainda hoje Que tem Faz live E Não fique triste Se tiver 10 pessoas Te vendo Porque Isso pode mudar Do nada Você de repente Pode crescer com o tempo Como fiz Ou então você pode Do nada Fazer um vídeo Estourar muito E muitas pessoas Começarem a te acompanhar O importante É que se tiver uma pessoa Não importa Uma pessoa te vendo Continue Porque Eu acho que você sente isso Os que acreditam Mesmo no que faz Não por dinheiro Mas que quer diversão Que quer lazer Eu queria diversão Queria lazer Queria alguma coisa Pra ocupar meu tempo Naquela época Tá ligado Eu continuava Mesmo se tivesse Uma pessoa Como eu disse a vocês No começo Só tinha um inscrito Que vinha comentar Nos meus vídeos E eu fazia os vídeos Eu editava os vídeos Eu botava as piadas No vídeo Eu botava os memes No vídeo Pensando naquele inscrito Só isso Tá ligado Era isso Que eu queria mostrar A vocês Eu tenho muito A agradecer A todos vocês Que acreditaram Aos 100 mil primeiros Quando eu fiz o unboxing Ali da placa Eu não consegui falar muito Me desculpem Porque eu fiquei Meio sem reação Sério Quando eu vi ela Eu ainda não acreditei Eu só tô acreditando agora Que eu tô com isso aqui Na minha mão Desde que eu bati 100 mil Ainda não acreditava Que eu ia ter Uma plaquinha Ou um reconhecimento Porque desde o início Não desde o início Desse canal Mas desde o início De outro Desde o início De sempre De outros canais Que eu prefiro até Às vezes nem mostrar a vocês Eu sonhava Em ter um banner Em ter um banner No meu canal Porque antigamente No Youtube Você não tinha Esse banner aqui Era bem feio Você podia adicionar Os amigos Tinha as estrelas E eu queria Ter parceiro do Youtube Pra poder ter um banner No meu canal Você acredita Acredite Mano Era tão antigo Que nem o Cauê Moura Eu assistia Não era Cauê Moura Era dessa letra mesmo Eu assistia Eu era fã dele Até hoje assisto E eu assistia ele Ele tinha mil inscritos Mil inscritos não Acho que era seguidores No tempo Era mil amigos Era uma coisa assim Porque ele tinha amigos No tempo Do Youtube Tinha subs também De inscrição Mas tinha adicionar os amigos Ele tinha mil inscritos Mil amigos Sei lá E ele ainda não tinha banner Mano Ele ainda não tinha banner No canal Meu sonho era ter um banner Pra você ter um banner No Youtube Cara Mano Você tinha que ser Você tinha que ser muito Forte Você tinha que ser Alguma coisa muito Extraordinária No tempo Tá ligado Porque no Youtube Só tinha vídeo De gatinhos Vídeo de 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 Viral Vídeo Compartilhava Aqueles vídeos de oculto Tá ligado No tempo era assim E eu tinha aquele sonho Eu fiz um canal De freestyle Fiz um canal De dança Depois De passar muito tempo Fazendo isso Que teve essa história toda Que eu contei a vocês Que eu decidi fazer Um canal no Youtube Sobre jogos Android E não me arrependo disso Porque até hoje Aqui no sobre É a mesma descrição É o mesmo pensamento Que eu tenho Que é Eu me chamo Eu me chamo Eu me chamo E criei o canal O Android Porque eu sou apaixonado Por jogos mobile E plataforma Android Que vem crescendo A cada dia Mais no quesito Jogos No quesito jogos Por isso Decidi fazer gameplays Apenas para o Android Tentando deixar os vídeos Sempre divertidos E intuitivos Eu acreditava sempre Que jogos mobile E acredito até hoje Podem ser tão divertidos E tão legais Quanto jogos De console E de PC E eu acredito Que isso pode mudar Ainda com o tempo E pode até superar Vocês podem até achar Que foi uma merda Mas pode sim superar Quem sabe daqui a 5 anos 10 anos Se não tiver guerra aí Entre as Coreias E o mundo não acabar Pode ser que sim Que os dispositivos móveis Fiquem tão poderosos Que as empresas Comecem a dar mais atenção E lucratividade A isso Entendeu? Bom É isso Muito obrigado também Aos meus amigos Mano Júnior Alexandre Que eles me ajudaram Em relação a dicas De melhorar a qualidade De canal Porque cara Se fosse Dependendo de mim Isso ia ser Meio tosco Vocês forem ver aqui Os primeiros vídeos Não tem nem Tubineio A Tubineio Era editada No Sony Vegas É Cara Não tinha nenhuma qualidade O banner Meu banner Era feito no Sony Vegas Que eu mesmo fiz Quem fez esse banner Até hoje Foi o Mano Alexandre Meu amigo E o Você pode ver Minhas tubineios Que totalmente toscas Feitas no Sony Vegas Mesmo Só pra tampar buraco Porque antes não tinha nada Pra depois De muito tempo O Júnior Criar Que facilitasse O meu trabalho Em criando As tubineios Do canal Depois de muito tempo Mesmo Acho que mais de um ano Pra eu começar A melhorar um pouco A tubineio E até hoje Eu não acho Que tá melhor Até hoje Eles ficam falando Que eu tenho que melhorar Minha intro Que eu tenho que melhorar O meu banner Que eu tenho que melhorar Minha tubineio E eu continuo indo Porque as vezes Eu não tenho tempo Mesmo pra fazer E eles também Não tem tanto tempo Pra poder fazer Mas sempre que eu precisei E pedi ajuda Eles foram lá E fizeram Me ajudaram Beleza? Muito obrigado mesmo Cara Agradecer também A minha namorada Porque é muito complicado Você conseguir manter Um relacionamento Conseguir Estudar E ainda conseguir Fazer vídeos Todos os dias Pro YouTube Você tem que manter Aquilo com frequência É complicado demais Você muitas vezes Abdica de saídas Abdica de um lazer Que você gostaria De estar fazendo Pra poder ficar Produzindo Pro canal Abdiquei muito tempo Da minha vida Desde que eu criei O canal Eu passei Menos tempo As vezes Com amigos Pra poder Ficar produzindo Aqui pro YouTube Sem brincadeira Então Isso é complicado As vezes A namorada Quer sair Ela quer fazer Outra coisa Ela quer Vamos viajar Vamos Vamos Passear Vamos comer Aquilo Vamos comer Aquela Outra coisa Mas não Você não tem Tempo Você não tem Mais dinheiro Porque você Investiu seu dinheiro Em determinado Equipamento Você Não pode Sair naquela hora Porque você tem Que fazer o vídeo Pra postar E ainda Até tal hora Entendeu Então isso é complicado De entender E eu to com ela Até hoje Mano Já tem tipo Uns 5 anos Já é bem antes De eu ir começar O canal no YouTube E enfrentar isso É complicado Até eu entenderia Se eu não estivesse Com ela Até hoje Ainda Também agradecer A minha família Minhas irmãs Minha mãe Meu pai Que meu pai Não achou tão ruim Meu pai ficou tão de boa Fazer vídeo Acho que até hoje Ele não entende muito Não sabe muito Que é isso Acho que talvez Ele entenda um pouco Mas acho que ele não Acho que eles não tem ainda Não sabem ainda A proporção do canal Minha mãe Desde o começo Achava que eu tava Fazendo uma coisa errada Na internet Porque ela me via Tendo reações De susto Por exemplo Xingando E achava que Eu tava Fazendo uma coisa errada Na internet Que podiam me bater Podiam fazer alguma coisa Errada comigo E achava que eu tava lá Ela falava até Você tá com demônio no couro Ela falava assim Tipo porque Eu gritava As reações que eu tenho que ter Que acontecem comigo Quando eu tô lá De frente pro jogo E pra ficar legal De assistir o vídeo Você tem que Tem que se sentir Jogando mesmo Vivenciando o jogo Pra o vídeo ficar legal E por esse motivo Muitas vezes ela me escutando aqui Achava que eu tava fazendo Algo de errado Mas com o tempo Isso foi diminuindo Isso ainda existe Muitas vezes Algumas pessoas falam comigo Eu devo parar Meus amigos Minha família Fala que isso é besteira Que não sei o que lá Mas aí eu falo Cara Você não deve levar isso A minha dica É como se fosse a única coisa Que você tem na sua vida Tipo Ah No tempo No tempo Até hoje Eu não gosto Eu não gosto De essa parada Ah Você é youtuber Cara não Eu sou um cara igual a vocês Que pra passar o tempo Eu faço vídeo De jogos Que muita gente Você podia estar jogando Podia estar gravando E postando Tá ligado É só isso Não tem essa coisa de youtuber De não sei o que lá Não velho É só uma pessoa normal Que tá gravando E postando Então você não tem que levar isso Como se fosse Pra você conseguir Fama Pra você conseguir Ser reconhecido Não Grava porque você gosta Aposta porque você gosta Se você quiser dedicar seu tempo lá Seu lazer É jogar Então faz Mas se falarem Que você não deve continuar fazendo isso Ou você não deve Parar de fazer outras coisas Pra poder viver de youtube Você não tem por exemplo Que parar de estudar Você não tem que parar de fazer Tudo Só pra poder Ficar acreditando nisso Tá ligado O que eu quero dizer É que vocês não tem que Que levar tão a sério No começo Leva tão a sério Ao tempo de você Não querer respeitar As outras pessoas Se elas tiverem Uma crítica a você Você tem que saber Escutar a crítica E Entender o lado da pessoa Por exemplo Minha mãe pode falar Isso de mim Ela podia estar achando Que eu tava fazendo algo errado Ela podia achar Me preocupando Que eu tô passando muito tempo Fazendo vídeo aqui Tá ligado Mas Eu entendo o lado dela Sabendo que ela tá me preocupando Com o meu futuro Talvez eu esteja perdendo Muito tempo aqui no canal Que eu poderia estar fazendo De repente Um trabalho Nem que seja um trabalho menor Eu podia estar trabalhando E pra ela Seria melhor Do que eu estar aqui em casa Fazendo vídeo Pra vocês todo dia Entendeu Ela podia estar me criticando Mas eu tenho que entender Esse lado também Das pessoas Você tem que entender O lado das pessoas Que te criticam Porque provavelmente Elas podem também Estar preocupadas com você Entendeu Você pode ouvir Mas Você não significa Que você tem que Seguir o que elas disseram Beleza Então essa placa é pra vocês Eu vou deixar ela pendurada Eu vou tentar botar ela ali atrás Pra quem sabe Nos vídeos Vocês verem ela Ou vou pendurar aqui em frente Pra quando eu estiver editando Eu lembrar Que tem gente esperando Um conteúdo Legal Um conteúdo ligeiramente bom Muito obrigado De novo Muito obrigado mesmo Não tenho tantas palavras Pra falar a vocês Mas basicamente é isso Demorou um pouco o vídeo Eu vou ver se corto um pouco Na edição Pra enxugar um pouco ele E Um beijo Um queijo Fui com Deus E falou Até a próxima Tchau